A Sunseeker, ao meu lado, o Didio, além de músico, ele também realiza o seu sonho com uma embarcação maravilhosa dessa, não é Didio? Pois é, a Sunseeker é uma embarcação inglesa, um estaleiro inglês, e nós estamos no Brasil já há dois anos, com vários barcos já na água, com características diferentes da embarcação, principalmente navegabilidade, o acabamento, ela fala por si, basta o cliente dar uma olhada, vai perceber o acabamento do barco, é fundamental, o casco, navega muito bem, e, enfim, a Sunseeker é um promete no Brasil, os nossos clientes estão bastante satisfeitos. O Didio, quais são os itens de conforto que essa embarcação oferece para os usuários náuticos? Nós temos aqui solário na popa, solário na proa, temos duas suítes, e como opção também de uma cama aqui no salão central, seria mais uma cama. Essa é a 48 pés. A 53 pés, que já tem uma dimensão bem maior, um barco bem mais encorpado, são três suítes, você já vai ter uma outra comodidade, enfim, mas é uma embarcação que oferece bastante estabilidade, segurança e prazer para sempre. Quem quiser maiores detalhes, qual é o site? www.sunseeker.com.br Obrigado, Didio, por Litoral Atividade.